Eu sou Diambi da Silva, iniciei meu trabalho de arte nos últimos cinco anos e eu sou originária do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio de Janeiro e os meus deslocamentos pela cidade me fizeram começar a criar arte na rua, que eu acredito que é o lugar onde eu consegui fazer isso com mais liberdade, com mais senso de pluralidade, que é uma coisa que eu quero sempre dentro do meu trabalho e que eu valorizo. Hoje em dia, atualmente, eu tenho investigado uma relação muito particular entre esculturas e coreografias. Coreografia é como eu chamo essas situações em que eu convido pessoas, ou seja, existe esse elemento vivo nas coreografias, sem que isso necessariamente seja uma performance, e eu crio isso para reflexionalizar a paisagem dessa cidade onde eu vivo, tirar as histórias dos vencedores dessa normalidade onde elas estão instituídas. Um exemplo de coreografia, por exemplo, é o conjunto De Volta, em que eu convido diversas pessoas de origens variadas para acender desenhos de fogo em torno de alguns monumentos da cidade. Atualmente, também, mais recente, eu iniciei a criar as minhas próprias esculturas de bronze, que são as novas mucosas. Elas são parte desse trabalho em que eu já vinha articulando raízes que vêm de África, que vêm de América, que vêm de Ásia, como é o batata doce, o gengibre, a cúrcuma, o inhame, a mandioca e outros alimentos, para imaginar, para dar corpo a coisas que, na verdade, eu já tinha imaginado em algumas ficções científicas. Então, eu acredito que eu posso também usar esse material com um objetivo político de que o bronze e a escultura de bronze geralmente é associada a uma representação histórica e masculina, e eu acredito que isso pode ser transformado. Daí, isso motiva a criação dessas personagens. Mas, o que eu acredito que é mais marcante, mesmo no meu trabalho mais particular, não é exatamente o uso do bronze ou de um outro material, porque eu uso uma grande gama de materiais, mas é exatamente a criação de um vocabulário que eu uso para dar conta das coisas que eu crio, e que envolve, por exemplo, as esculturas vivas, as esculturas móveis, coreografias, desenhos de fogo, manto e outras tantas variantes.